Você sabia que as pessoas que são muito inflexíveis, são muito rígidas, levam a vida muito a sério, elas estão muito mais propensas a terem descontrole alimentar? Verdade, é. Controladoras, com essa rigidez, perfeccionistas, exigentes, se cobram demais, se cobram demais os outros e são exigentes também com os demais, elas têm chance de se descontrolar com a comida. Então, quanto mais controle, quanto mais rigidez, quanto mais inflexibilidade, a chance de você até estar muito esgotada no final do dia e procurar uma coisinha gostosa para comer. Ou começar a comer no final da tarde, conhece? Começa a comer no final da tarde e aí segue até a noite? Você deve conhecer bem esse cenário. Então, qual que é a ideia, minha gente? Seja mais flexível, se perdoe mais e não leve tudo assim a tão a sério. Não vale a pena, não vale não. Então, qual que é a ideia, minha gente?